Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo para avisar a vocês os jogos gratuitos desse final de semana do Free Play Days da Xbox Live. Antes de mais nada, vou pedir para vocês seguirem o nosso canal aí nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Xbox Live, no Facebook também. Tem aqui na descrição do vídeo todas as nossas redes, no Mixer e também aí se inscrever no canal e deixar aquele like maroto, porque o like ajuda a divulgar cada vez mais o nosso vídeo dentro aqui do YouTube. Esses jogos gratuitos são liberados para você jogar durante o final de semana, você pode salvar, alcançar checkpoints, fazer conquistas nos jogos, finalizá-los. E se você quiser continuar a jogar, você vai ter que adquirir os jogos à parte. Eles ficam gratuitos a partir de hoje até segunda-feira, 5 horas da manhã. Os jogos são Super Monkey Ball Deluxe, Sonic Mania e NBA 2K20. Desses três jogos, o Super Monkey Ball é um jogo meio que de puzzle, você controla um macaquinho que está preso dentro de uma bolha. O objetivo é você escapar de labirintos com essa bolha, né? Pegar bananinhas e escapar dos labirintos alcançando os buraquinhos. É bem infantil, mas ao mesmo tempo é bem desafiador. O Sonic Mania é um clássico inspirado nos jogos do Mega Drive, mais particularmente no Sonic 2. É a velha forma do Sonic reimaginada para essa geração, você vai curtir demais. Leva mais ou menos 15 horas de gameplay, dá para você zerar e terminar nesse final de semana. E o NBA 2K20, a galera joga mais pelas conquistas que o jogo pode proporcionar. Tem modo online também liberado, você pode jogar à vontade. Esse Flip 3Ds é só para assinante Gold ou Game Pass Ultimate. Se você é Game Pass apenas, você não tem direito a esses jogos. E como que você faz para achar esses jogos no seu Xbox? É bem simples, você vai aqui no Xbox, aperta Y, você vai digitar o nome dos jogos. Por exemplo, eu quero digitar aí... eu quero encontrar aí o Sonic Mania. Você vem direto aqui, Sonic Mania, ele já está ali. Você pode até mandar instalar aqui direto. Ele vai estar aqui na loja para você baixar. Vai indicar ali que você pode jogar com a sua assinatura Gold ou Game Pass Ultimate. Você clica em instalar e vai estar instalando o jogo numa boa. Mesma coisa com os demais jogos que você vai procurar também. Super Monkey Ball. Digita lá o nome do jogo. Super Monkey. Ele já indica ali. Você pode jogar o Super Monkey Ball com Gold ou comprá-lo. Você clica para instalar. Ele tem um pequeno desconto, mas se você não achar que vale a pena, você simplesmente manda instalar e ponto final. Mesma coisa com o NBA. Belezinha, galera? Uma dica para vocês curtirem jogos aí sem precisar gastar nada do seu bolso. Curtiu a dica? Likezão no vídeo. Se inscreve no canal também para acompanhar mais dicas de jogos gratuitos aí para você jogar sem gastar nada. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma